Meninas, e pra comemorar os 10K da MB Fashion, preparei aí um provador incrível pra vocês darem uma olhada na qualidade das peças, tá? Olha, ela é especializada em um canelado que é mais suave, como vocês podem ver, eu amo esse bondeiro e eu já chamei ele de Ana Sampaio, que é a camisetinha básica, tá? Essa versão da camisetinha você vai encontrar em várias opções de cores, gente, veste muito bem, tá? Um canelado macio, gostoso, boa dica aí pra você, que me pediu aí pra vestir a peça, já tô com ela aqui, tá? Pra você conferir.